Sim, mas são exemplos extremos também nesse caso, o Sub5, Shed, e o Shed que a gente chama de, seria o Shed autista, que a galera chama, seria o Shed burro, que não tem confiança, seria isso, e o Sub5 ultra confiante, né, é claro que estética, confiança, eles andam em paralelo, mas assim, tem várias coisas que eu quero falar, dentro dessa dinâmica, tá, a questão é a seguinte, a cantada depende do nível de interesse da mulher, principalmente, o nível de interesse que ela tem por você, é o que vai soar a diferença da cantada, né. Com certeza, e ela vai ter a resposta da mulher, a resposta da mulher, a reciprocidade e tal, sim, então, e aí o que eu falo é o seguinte, os números, a mulher vê você como um 5, vamos supor, se dá uma cantada, vai soar uma coisa, a mulher vê você como um 8, ela tem 80% de interesse, não 50%, vai soar outra coisa, muitas vezes o nível de interesse da mulher, principalmente nesses ambientes, sei lá, mais casuais, ou balada e assim por diante, tá bem relacionado à questão visual, né, inclusive, tem dados estatísticos que em balada, o principal motivo que elas escolhem os caras é a aparência física, então, definitivamente, a questão do interesse, tá relacionado à estética, e isso tá relacionado ao efeito da cantada, tem a ver, inevitavelmente, então, assim, no contexto, vou te fazer uma pergunta, chega um cara pra você que é feio, inexperiente, é ruim com mulher e assim por diante, como que você vai trabalhar esse cara pra usar a cantada, a abertura e etc, porque tem que ter a confiança. Com certeza, com certeza, primeiro a gente vai trabalhar a autoconfiança desse cara, e a autoestima dele, como que eu trabalho a autoestima de qualquer pessoa, eu falo, cara, começa mudando o seu corpo, se você mudar o seu corpo, automaticamente você melhora a sua autoconfiança, porque você vai melhorar a sua postura, você vai se sentir mais confiante, e você vai ter um poder de, é, de autovisual, ele vai conseguir se enxergar muito melhor. Merecedor. Merecedor, beleza, o cara já tem ali, um bom físico, seja um gordinho que emagreceu, ou seja um cara magrelo que conseguiu meter um shape, beleza, a gente precisa treinar a comunicação desse cara, como que a gente treina a comunicação desse cara? Porra, um cara que é inexperiente, que nunca falou com ninguém, ele precisa primeiro perder a timidez. O que que é a timidez? A timidez é simplesmente um medo de julgamento de opiniões alheias. Provavelmente, se você chegar numa mulher, e ela falar não, cinco segundos depois que você tomou esse não, ela vai esquecer que você passou por lá. A não ser que você fale uma merda muito inesquecível, mas, automaticamente, se o cara consegue perder a timidez, e ele consegue usar isso em todos os pilares da vida dele, ele já vai mais confiante. Então, o cara que tem uma boa comunicação, uma boa aparência, e a aparência que eu digo de shape e de estilo, porque na balada é muito visual, as mulheres julgam muito pela aparência física, e nosso cérebro, ele lê cor antes que ele informe. Então, se você tiver estiloso, se você tiver com uma cor diferente, mas é uma coisa que eu brigo sempre. Eu tô estiloso, você acha? Porra, demais, vocês dois. Mas uma coisa que eu falo, nunca vá de preto... Você tá tão zoando a minha camiseta aqui, nos comentários. Uma coisa que eu falo, porra, nunca vá de preto pra balada. Por quê? Porque todo mundo tá de preto. Na maioria do solê, se você reparar, os caras tão de preto. Se você tiver estiloso, pô, com um look diferente, com uma calça diferente, com um tênis diferente, com certeza ela vai reparar isso. E o nosso cérebro é inconsciente, lê cor antes do que linhas e formas. Pô, beleza, aí a gente precisa melhorar a aparência do cara. O cara... Sempre me perguntam assim, né? Pô, o que que eu preciso pra chegar numa mina e pegar ela? Aí o cara vem conversar comigo com o bafo do caralho, o cara vem conversar comigo com a roupa toda zoada. Pô, primeiro de tudo é sua aparência. Então melhorou o shape. Colocou uma roupa legal, a gente parte pra comunicação. É essa a ordem que você acha que seria a ordem de importância pro cara? Com certeza, com certeza. Porque se ele tem uma boa aparência, ele já se torna mais autoconfiente. Se ele tem uma boa comunicação, ele conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar. Seja com mulher, seja com homem, seja na empresa. E é por isso que muito cara vem pra mim e fala Pô, achei que eu aprendi a pegar mulher e fui promovido no emprego. Porque muda a postura. Quando você começa a se vestir de acordo com o ambiente, você se difere por isso, você melhora a sua comunicação, você tem técnicas de abordagem, você sabe sobre linguagem corporal, sobre sinal de interesse. O que eu considero mais importante, sinal de desinteresse, você nunca mais toma um fora na vida. O que eu considero mais importante,